O que é o direito dos oprimidos? Apresento-vos o livro Direito dos Oprimidos, que é o primeiro de uma coleção de cinco livros em que reúno todos os ensaios que escrevi ao longo dos últimos 40 anos sobre temas da Sociologia do Direito. E este primeiro volume é exatamente a publicação em português pela primeira vez da minha dissertação de doutoramento na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Essa dissertação foi publicada integralmente em inglês, mas nunca em português. Aliás, da versão portuguesa, não estarão disponíveis mais de 20 ou 30 páginas. Temos agora a versão integral dessa dissertação, que consistiu no meu trabalho numa favela do Rio de Janeiro, um trabalho sociológico realizado através da metodologia da observação participante, ou seja, vivi durante alguns meses na favela do Jacarezinho, a que eu chamei Pazargas, já explico porquê, e nesse período o que eu estudei fundamentalmente era o modo como a comunidade daquela grande favela do Rio de Janeiro resolvia os problemas, os litígios, os conflitos, normalmente à volta da Associação de Moradores. Tudo isso era um direito informal, um direito paralelo ao direito do Estado, não reconhecido como direito do Estado, mas era um direito que efetivamente era o que governava as populações nos conflitos entre vizinhos, conflitos entre familiares, conflitos com as autoridades da própria favela, e eu estudei esse direito, a que chamei exatamente o direito dos oprimidos. Chamei-lhe Pazargada porque o trabalho de campo foi realizado em 1970, era um período forte de ditadura, e nesse tempo identificar a favela poderia ser perigoso para os líderes da comunidade que tão generosamente me tinham acolhido. A favela, de facto, é a favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Mas além da dissertação, este livro tem outra curiosidade, tem uma curiosidade, que é o facto de que eu, 40 anos mais tarde, vim encontrar de novo o líder comunitário com quem me tinha dado melhor, com quem tinha trabalhado mais intensamente. Era sapateiro, na altura, e ao mesmo tempo líder comunitário, o Sr. Irineu Guimarães, que chegou, aliás, a ser deputado estadual. Pois bem, conheci-o então de novo, em 2012, e procurámos, foi um encontro maravilhoso, ele tinha na altura 82 anos, tomámos a decisão conjuntamente, que faríamos um lançamento do livro, não só na cidade, numa livraria do Rio de Janeiro, mas também no próprio Jacarezinho, em que os dois participaríamos. Infelizmente, o Irineu morreu, antes que pudéssemos fazer isso, mas o livro é-lhe dedicado. É esta a ideia do direito de soprimidos. Graças a Deus, ou seja, ao mesmo tempo alte handi, para isso que war, یہ éattern todos os dois, A CIDADE NO BRASIL